Música Eu acho que foi aquele toque divino, sabe? Aquela brisa, assim, que me fez perceber você e ver você. E você falou pra mim que ia amar aqui no Arnalyx. E naquele momento que você falou isso, eu percebi que o amor era uma coragem. Que era a coragem que eu não tinha ainda e que eu precisava ter. E a coragem pro amor, se não faz sem medo. E eu acho que você me ensinou muito sobre isso, sobre a coragem. Me ensinou e me ensina todos os dias. Sobre coragem, sobre liberdade, sobre utopia, sobre sonhar. Eu não tenho como você se sentir diferente a não ser realização, a não ser satisfação e gratidão ao eterno por você. Você me inspira, você me sensibiliza. Você me torna melhor. Você me torna melhor. Eu quero que a nossa relação seja, mesmo que aquela proposta que a gente fez no jardim, no jardim, no jardim, no jardim, no jardim, no jardim, no jardim. E você tem alguém pra nós, sabe que eu serei tudo que você e que nossa família cresceu.